Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Muitas reclamações do dinheiro está sumindo da conta do PicPay por vários problemas, outros pagamentos por duplicidade, outros o dinheiro travado. Você usa o PicPay para fazer transferências pelo auxílio emergencial e o dinheiro desaparece? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, sem muitas delongas, vamos direto no assunto importante. Muitos clientes, muitos inscritos do PicPay também me procurando referente ao sumiço do dinheiro da conta do PicPay, outros bloqueando o dinheiro da conta no PicPay, outros o dinheiro sumindo da conta do PicPay. Bem, vou mostrar para vocês uma nota que o PicPay deu, porque o meu dinheiro também foi retirado do PicPay e eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Precisamos falar sobre os últimos acontecimentos. Neste momento, desafiador que estamos vivendo, o mercado de pagamento tem tido um papel fundamental de facilitar a vida das pessoas. O PicPay é uma parte importante deste movimento. A cada dia que passa, mais e mais pessoas buscam meios de pagamento mais seguros e governos, instituições filantrópicas buscam formas de distribuir recursos para quem mais precisa. Esta nova realidade tem provocado um crescimento exponencial na nossa plataforma. Precisamos falar com você. Mais de 1,5 milhão de pessoas transferiram seu auxílio emergencial de forma segura para o aplicativo. Entre arrecadações próprias e distribuição de programas de governos estaduais, municipais, fizemos chegar mais de 200 milhões de reais a famílias carentes. Mais de 7 milhões de novos usuários se juntaram ao PicPay. Com isso, uma pequena parcela de nossos usuários podem ter sido afetada por um dos problemas abaixo. Tempo médio de atendimento acima do normal. O tempo médio de conclusão de adição de recursos no PicPay pode estar mais longo do que o ideal. Instabilidade temporária na transferência do auxílio emergencial para o PicPay. Estamos trabalhando dia e noite para que nos próximos momentos tenhamos restabelecido a qualidade das nossas operações para 100% dos nossos usuários. Se você enfrentou algum problema, fique tranquilo. Nós vamos resolver sua situação em breve. Então, esta é uma nota dada pelo PicPay. O que vem acontecendo foi isso que eu acabei de ler. E no meu caso, dentro do aplicativo do PicPay, que eu vou mostrar para vocês, eu tinha R$245. Esse dinheiro não foi para a conta do banco original, que sempre eu transfiro para o banco original. Eu vou mostrar para vocês, então, que a transferência de R$245,95 para a sua conta foi concluída. Então, ele disse que foi concluída. Logo abaixo, no dia 4, o saque de R$245 para a sua conta bancária não pode ser realizado. Ou seja, tem aqui as informações. Não aconteceu o valor de R$245 para a minha conta. Depois, eu fiz de novo, aí foi para o original. E depois, depois de uns 2, 3, 4 dias, apareceu de novo uma outra transferência para a minha conta do original. Feito isso, o PicPay viu a falha deles. Eu acionei o PicPay, porém eles não me retornaram. Não me retornaram. Só que, do nada, hoje, às 16h53, que é o dia que eu estou gravando, eles fizeram um débito no valor de R$245,00. Foi feito no seu PicPay. Isso foi necessário devido à retirada que foi recebida em duplicidade no dia 26 de maio em sua conta bancária do banco original e no dia 4 do 6 em sua conta carteira PicPay. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que essas falhas, segundo o PicPay, é devido à demanda que realmente chegou a um ponto que o aplicativo não estava dando conta. 7 milhões de novos clientes entraram na base. E, com isso, a galera do auxílio emergencial começou a usar o PicPay. Uma, porque nosso canal também foi um canal que deu o recurso para as pessoas poderem fazer a transferência. O nosso vídeo passou mais de 120 mil visualizações, ajudando, então, também a fomentar a receita do banco, no caso da Fintech PicPay, do banco original, né? E também a causou esses problemas, esses contratempos, né? Vocês viram que entrou dinheiro na minha conta original, depois do PicPay, depois saiu, e aí eles viram a falha, retiraram do meu PicPay. O que me chama a atenção é eles não entrarem em contato para avisar o que está acontecendo. Simplesmente eles entram na conta e tiram o dinheiro, né? Então, sem avisar. Mas eu não concordo se não avisa, né? Se eles não avisam, eles fazem dessa forma que as pessoas dão margem para entender que qualquer funcionário pode entrar na conta da gente no PicPay e retirar nosso dinheiro. Por isso que eu não deixo, em Fintechs de pagamento, dinheiro com valor muito alto. No PicPay eu trabalho, no máximo, com 300 reais. A sorte deles é que o valor foi esse, porque eu não deixo mais que 300 reais no PicPay, né? Então, se tivesse sido um valor maior, eles não teriam como retirar, porque eu não deixo o valor maior no PicPay, tá? E aí sacaram os 245 da minha conta. Os inscritos estão me falando, Leandro, está bloqueado o dinheiro. Para bloqueio de dinheiro, existem outros fatores, que aí pode ser alguma tentativa de fraude, pode ser também alguma sinalização que o sistema deu para eles de alerta e tal. Neste caso, se o PicPay, em 5 dias, não voltar a falar com vocês ou resolver o seu problema, entre com uma denúncia no site do consumidor.gov.br, reclamando do que está acontecendo na sua conta de pagamento do PicPay. Se não resolver, entra com o processo ao Banco Central, informando no site do Banco Central, fazendo essa denúncia contra o PicPay e o banco original, que é a empresa responsável pelo PicPay, tá? E assim vocês têm aí a solução praticamente resolvida dessa forma. Caso necessite de uma ação judicial, vocês também terão que entrar, então, com uma ação judicial para tentar devolver o dinheiro para a conta de vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai ver o meu amigo Rafa Languagem by Rafa Titor. É, opa! Pedrão, um abraço para você. Genilson Brandão, meu rei, um abraço. Alex, um abraço para você. Felipe White, tudo azul, hein? Um abração. William Gerelli, um grande abraço. Silas Diniz, um abraço para você também. Gabriel Torres, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.